Mas olha, eu quando chego aqui diariamente, você sabe, nós temos que tomar a melhor água do mundo. Qual é? Mar doce, ó. Mar doce, a melhor água do mundo. Eu acho que essa semana, produção, dá para o Dudu Salgueiro, segue eu, dar um pulinho lá, não dá? Tem que combinar com o meu amigo Osório, o proprietário, para mostrar as quatro fontes lá no Iguaíba, em Passo do Lumiá, onde é produzida a melhor água do mundo. Mar doce, né não? Que legal demais, né não, cara? Não tem como, tá? Essa aqui é a verdade. Eu vou tomar um pouquinho da nossa água de coco Hidrata Show. Eu quero abraçar meu amigo Mário Mota, aí Mário Mota, ó. Delícia, bombou a Hidrata Show, bombou em Barreirinha, bombou em Arari, bombou em Axixá. Está todo mundo fazendo eventos, contratando a água de coco Hidrata Show 100% natural, porque ela aumenta a sua imunidade. Olha aí, ó. 999-94-9698. Anotou o celular? 999-94-9698-3016-6144. Água de coco Hidrata Show, né não? Já tem algum zap aí? Ah, o zap. Que zap é esse aí, deixa eu ver? Frase do dia, se Deus for a sua razão para viver, você nunca terá uma razão para desistir. Beleza, bom dia, né? Eu quero abraçar minha querida e estimada irmã, minha amiga Cristina, né? Que está mudando de idade hoje. Um beijo, minha irmã. Que Deus lhe proteja sempre aí, nesse dia em que você vai viver mais um ano cheio de vida. Está aí o meu amigo Luiz Carlos Cantaninha, de nosso patrocinador, né? Teve conosco no Carnaval do Iate, tanto no Marujo como no Zumbido. Por isso que a história do Luiz Carlos é bonita, né? Porque a sua internacional é pioneira e líder nesse setor. E não é só no Maranhão, não. É... São Paulo, é na Bahia, né não? E depois dele nós temos hoje... Ah, hoje não. É sexta-feira que é dia de R$ 69,00, né? Sexta-feira nas suítes temáticas do Lebaron. Suítes temáticas do Lebaron, está vendo aí? Sempre são coisas boas. Cadê as casas Vidal e Spomaplex? Mostra logo aí. Porque depois do Carnaval eu acho que vem algumas outras promoções aí, né? Porque a Spomaplex estava com aquele desconto de 50%, né? Eu acho que vem coisa boa aí já pensando no Dia das Mães, sabia Henrique? Porque março já está indo, vem maio depois do Dia das Mães. E a Spomaplex sempre lança antecipadamente promoções para as mães em todas as suas lojas espalhadas pelo Maranhão. Abraçar meu amigo Edilson Vidal, 50 anos de história Edilson Vidal, não é não? Ave Maria. Quer dar um presente, hein? Para quem está aniversariando hoje, não é não? Só tem lá bolsas, rádios, canetas personalizadas, malas. Mala para viajar para qualquer lugar do mundo. Só tem na Casa de Vidal. Os perfumes que você ama e adora, não é não? Tchau.